E aí pessoal de Itaió, nós estamos aqui na motocicleta e tem aqui patriota também, não é isso? Com certeza. Vieram muita gente de Itaió? Bastante, bastante. Saímos ontem e chegamos hoje. Parabéns. É dessa forma que nós vamos mudar o nosso país. Juntos vamos vencer. Um abraço do velho da van. Obrigado.